Olá, amores! Olá, amoras! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar essa mega fábrica. Pega já o nosso endereço, nosso endereço novo dessa fábrica que é especialista há 40 anos em moda praia e trouxe toda essa experiência para os clientes para ficar mais próximo de você, cliente, que vem aqui no Brasil. Então estamos na rua Rodrigues e Santos, número 599. E vem com a Ju que agora eu vou te mostrar o nosso paredão que é um sucesso total em vendas. E olha, a melhor qualidade dos modelinhos em biquinho você encontra por aqui. Então vamos ter todos os modelinhos no tecido poliamida que é um tecido mega confortável e favoritado da moda praia e como se já não bastasse, a nossa lycra, que é que faz toda a diferença vem no Rossetti e Santa Costanza. Para você que entende de moda verão, sabe? Moda aí praiana, sabe que essa é a melhor qualidade que existe no momento. Então vem garantir logo. E olha, esse mesmo biquinho que está aparecendo aí agora para vocês é o nosso modelinho de curtinha, tanto na calcinha como também no nosso top. ele está saindo apenas por 29,99. Sim, eu estou falando de um biquinho saindo a 29,99. Isso é possível! E olha, mega qualidade, dá pra ver nas estampas que não são qualquer modelinho. E a partir desse preço você garante o melhor de todos os nossos modelos. Agora eu desço aqui pra mostrar mais uma promoção especial. Esse nosso modelinho saindo a 29,99, somente o Bojo, tá bom? Olha como ele veste super bem, é o nosso modelo aí mais desejado do momento. Sejam bem-vindos, vocês estão na Neymar Biquinis. E olha, bora conferir agora também o nosso carro-chefe, que seria o quê? Os nossos modelinhos em maiô. Modelinhos em maiô estão saindo aí no valor especial. A nossa fabricante não autorizou a gente divulgar todos os preços, só a partir de quanto dá pra perceber que é um valor acessível, é um valor justo por conta da qualidade. Então se você tiver realmente interessado, entra lá em contato. O WhatsApp para pedido está aparecendo agora e lá você pode pedir o catálogo online, que ela vai te mandar tudo, tá bom? Olha os nossos modelinhos. Vamos ter esse modelo cavado, que eu achei sensacional, lindíssimo. Esse modelinho está aqui na minha mão, que remete realmente bem esporte, sabe? Olha esse outro modelinho. Um melhor caimento que o outro, é você ver qual o melhor modelinho que vai te vestir bem. E que eu amei, são as cores vibrantes. Esse cavado me chamou super atenção. Fora isso, a gente tem as nossas cores vibrantes. Olha esse modelinho aqui, estampado. Vamos ter os nossos modelos coriúnicas, esse manga nula, lindíssimo, perfeito. Olha, mais um modelo aqui com bojo. Veste super bem, garanta já. Fora isso, como somos especialistas, temos também as nossas saídas, que seriam o nosso modelinho em crepe. Olha que lindo esse modelinho por aqui. Vamos ter também os nossos shortinhos que acompanham. Observei que vocês já olharam aqui, ó, nossa saia. Temos nosso shortinho e muitas opções. Então, esse é o sucesso da nossa moda praia. Agora, vem aqui do outro lado comigo. Olha lá, quantas estampas temos. Vários modelinhos à sua disposição. E aqui também temos a nossa paleta de cores. Passa aí. Só pra vocês darem uma olhadinha. Olha quantas opções. São várias opções, estou esperando. Nas estampas, cores únicas. Eu sou apaixonada pelas cores únicas. Acho que dá todo open. Ainda mais moda praia. Veste super bem. Olha lá o nosso modelinho Hot Pants. Outro meu favoritado. Esse aqui eu vou fazer questão de garantir. Porque ele vem nesse modelinho cropped e também no Hot Pants. É um modelo super confortável. Moda praia, eu gosto assim. Bem confortável. E olha o nosso maiô lá, animal print. Um luxo total. Agora, pra finalizar, vou te mostrar também as tendências que chegaram aí para o inverno 2022 aqui na Neymar Bikins. Então, vamos ter por aqui esse modelinho que eu estou usando. Que é no tecido moletinho. Está saindo R$60,00 o conjunto. Não é só a peça. Muito barato. Pois é, eu sei. Garanta já. Garanta pra ontem, ok? Agora aqui na frente. Vou te mostrar mais modelinho. Vamos ter mais um modelinho. Variação aí no moletinho. E aqui o nosso modelinho em trijunto. São três peças no mesmo conjunto no tecido lambinha. Quer garantir? Entre em contato e siga o nosso fornecedor em nossas redes sociais. Então, fábrica do Bom Retiro agora veio pro Brás. Está tudo facilitado pra gente comprar barato, hein? Já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e conversa comigo pelos comentários. Não esquece de me seguir lá no Insta, hein? Beijão!